E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, hoje dia 29 de maio. Estamos aqui em Banabuiu. Olha quem tá correndo ali. Pérola! A Pérola! Aí, pazinho. Aí, aventureiro. Essa história vocês vão ouvir por aí ainda. Nós temos muito espaço. Então, nós estamos viajando agora. Nós estamos indo pra... É um distrito. Da cidade de Pedra Branca. E aqui é o meu Pateolano. É sério. Cidade de Pedra Branca. Município de Mineirolândia. O caso é mais ou menos o seguinte. Uma menina de lá foi adotada aqui. Alguém sabe? A oneija, a patroa, é conselho de tutelar. Mas não deu muito certo. Não sei o que que é. Tá. Acabou voltando. Tudo estrito, mas tá grávida. Tem uma criança. Olha ali. E tá passando um pouco de necessidade. A Oneide se sensibilizou. Juntou aqui um negócio. Tudo cheio. Fralda. Óleo. Não sei das quantas. É tudo isso aí. E agora nós vamos pra Mineirolândia. Quer dizer, daqui... Essa viagem vai dar mais de 300 quilômetros. Aproveitar e a gente vê. Mas não tem mais coisa pela e pela e cento. Então hoje não vai ter vídeo das chuvas. Infelizmente. Já ficamos dias sem fazer. Mas segue aí. Beleza? Deixa seu like. Curte aí. É nóis. Tamo junto. Eu não sei o que tudo está acontecendo. Eu não sei o que tudo está acontecendo. Isso é tão difícil. O amor é tão difícil. E aí, aventureiro. Tudo beleza, né? Pois é, aventureiro. Abastecendo ali. E vamos seguindo. Sentido. Não. Vamos para o Solanópolis. Ainda estamos aqui na cidade de Banabuiua, aventureiro. Vai começar a nossa viagem. Está seguindo essa viagem eu. Marionete. E Negona. Nós três. A Neide, às vezes, fica com a... Negona, vem para falar nós e é só você. Eu digo, não, eu tenho a moto também. Pesado, aventureiro. As bolsas do lado, tudo cheia. Cheia de mercadoria. Vamos deixar entregar uma pessoa num distrito. Eu não, eu não, eu não, eu não gosto muito de falar sobre isso não, mas, vocês vão ver aí, no decorrer. Hoje, dia 26, 26, vai, 29. 29 de maio. E vamos seguindo viagem. E aí, hoje. E aí. Ok. Ok. Essa bolsa devia estar dentro Você ouviu Neide? É, Betuleiro, olha aqui Passando aqui pelo Açú de Banabuiu, né? Era para eu ter vindo aqui para hoje de manhã Mas se eu viesse hoje de manhã eu não conseguiria viajar, né? Ia editar, ia preparar, não adiantava também Eu filmar e não mostrar, não passar para vocês Então, preferi arrumar as coisas e sair Era para a gente ter saído um pouco mais cedo Mas não deu Vocês devem ter visto aí É uma outra viagem que a gente fizemos agora Na semana passada É, o caminho muito ruim De Banabuiu e Solonópolis A dona Marioneide fala que por aqui tem que ser por aqui Porque é a mesma distância Dois quilômetros diferentes se for para o Xarambi Aí agora ela quis mudar Eu falei não Nós vamos por aqui Hã? Deve estar limpando ali Ou checando as válvulas Chefe de segurança Aqui já está aumentando bastante Aqui é o projeto malha d'água Aqui é a parte da junção Esse cano vem Só que isso não vai ser Era para ser testado agora esse mês Eu não sei se foi testado Eu tenho que voltar depois aí Testar o bombeamento Porque seguir não vai porque não está pronto E eu não sei se pode também Hã? Então vamos lá Mas é Venture O bom negócio aqui é sério Viu? Muito buraco Eu estou filmando um pouco Venture Porque O filme dos vídeos anteriores Já passamos aqui Muito buraco O que? Me solta o que vai Olha como o negócio aqui Tem Você queria vir por aqui? É Venture Tem hora que fica melhor um pouquinho Tem hora que vai E é assim Aqui é Venture Aqui é limite município Solonopo e Banabuiu Então nós já estamos no município De Solonopo Mas vamos rodando os 22 quilômetros E agora a tendência ainda é piorar ainda Carro grande assim Passa por cima Passa por cima e vai embora Pneuzão é grande É largo Não tem problema Bateu, pulo Vai para o outro lado e sai Agora a moto não Bateu, pulou Você caiu Aí já era Só tem uma tentativa Olha aqui E é assim Vamos seguir Eu vou filmar pouco Essa parte aqui Porque Nós já vimos aí Semana passada Ficar atento aqui Ao caminho Aqui é o projeto Malha d'água Mais uma caixa aí Aqui Passamos ali Deixa eu ver aqui Tá gravando Passamos ali Por uns Dois lugares Que tinha Essas redescavadeiras Aqui Só que o lugar Que não dá condições Pra gente andar Não tem condições É Bati num buraco Aqui Parece que é a maior parte Da central Do projeto Malha d'água Tá vendo Aqui Parece uma coisa Mas vai ter um tanque Aqui Acho que fazer Bombeamento É Já um negócio Maior Ah Trinta e três Kilômetros É Trinta e três É Trinta e quatro De Banavo Iu Olha aí Aventureira Estava trabalhando Mais aqui Embaixo Mais reto Aqui Ó Furando Befuração Negócio Aqui É complicado É grande Os buracos Continuam Ali tem uma placa Se eu não me engano Essa placa É dez quilômetros Pra Solomope Dez quilômetros Pra Solomope Eu acho Ó Mais máquinas Aqui trabalhando Esse é o projeto Malha d'água Aqui Se eu não me engano Tem um depósito De materiais Também Um lugar Um pouquinho Um pouquinho Aqui mais Pra frente É bem mais Pra frente Solomope Solomope Poderia durar Poderia durar menos Né Aventureira Ser mais fácil Quebrar Estourar Sol Mais ou menos Mais ou menos Ó Mais aí Ó Escavando E aqui Ó É um paro e sigo Aqui Aventureira Então Não nos siga Vai lá meu jovem Sei nem quem é Mas parece que conheceu Aqui Mais uma base Aqui é a entrada Pra Carnaúba Eu vi ali Tem mais um tanque Daquele grande Olha aqui O depósito Projeto Malha d'água É grande Aventureira O negócio aqui É absurdo E olha Que nós estamos aqui Só até Solomope Estamos chegando Em Solomope Deixa eu ver Se está gravando Tá O negócio Nós vamos até Milhã Ainda Passar ali Pro Milhã Vamos ver Como é que está O projeto Pra aquela região Se estão levando Tudo junto Ou não Mas aqui é Solomope 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 Aventureira Cidade dos Quebamolas 10 metros De um pro outro Tem outra aqui É muito quebra-mola Na BR Sai de cima dos quebra-mola Vamos pegar outro quebra-mola E por que esse caminhão parou aqui Eu não sei Mas nós vamos É um reboque E nós vamos entrar aqui Aqui nós vamos no sentido milhão Aqui é o aventureiro Que é o rio Panabuiu Está vendo lá? Ponte aqui Tom Aventuras Família Sob Rodas Aventuras 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 Aventuras